Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Os hipopótamos são grandes fortes e bem ferozes, mas isso quando são adultos. Já quando filhotes eles podem ser meios descuidado, e um descuido na selva pode valer sua vida. Então vamos ver que fim esse jovem hipopótamo levou. Mas antes se você curte vídeos sobre os animais, já te peço que se inscreva no canal para ver vários vídeos sobre eles, e deixe seu like, se inscrever e dar o like, é bem rápido e não te custa nada. E sem mais enrolação vamos ao vídeo. Um hipopótamo jovem cometeu esse descuido, já que eles também se alimentam fora da água. E um leão que o avistou não perdeu a oportunidade para pegá-lo. Os leões são felinos carnívoros e contam com dentes afiados e fortes garras. O felino sempre espera o melhor momento para atacar. Seu ataque é rápido e muito potente, dando um salto derrubando sua presa, e mordendo um ponto vital no pescoço, matando sua presa asfixiada. Nesse caso terreno, e por ser um hipopótamo novo, a situação é bem favorável ao leão, com o felino tendo uma boa vantagem sobre o hipopótamo. Em outra ocasião seria bem ruim pro felino, já que na água os hipopótamos são quem mandam, colocando para correr até os crocodilos. Como os hipopótamos são herbívoros, eles costumam pastar, e nessas horas é bom ficar atento, pois sempre tem a possibilidade de um predador à espreita. Os hipopótamos também possuem dentes fortes e maiores do que os dos leões, que mede 45 centímetros. Apesar dos hipopótamos serem animais de grande porte, e pesarem mais de duas toneladas, aqui estamos vendo um hipopótamo jovem, contra um leão já mais experiente. Esse jovem hipopótamo já não tem mais chances. Na verdade não se trata de apenas um leão, mas sim de dois leões então as chances diminuem bastante. Então daqui já podemos imaginar o que aconteceu com esse hipopótamo. Comenta aí o que você achou, e aproveita esse botão aqui na tela pra se inscrever, e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. E aí